Se você vai prestar o vestibular com o foco de entrar na universidade pública, esse vídeo foi feito pra você. Isso porque eu vim aqui compartilhar algumas estratégias que eu utilizei e que foram essenciais pra minha aprovação. Bora! Oi povo! Muito que bem! Muito prazer! Oi! Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu voltei aqui pra compartilhar dicas de estudos, estratégias, coisas que eu fiz, que eu apliquei e que deram muito certo e foram importantíssimas, essenciais, eu diria, pra minha aprovação na universidade. Então, antes de eu me apresentar um pouquinho mais, de eu falar um pouco da minha trajetória, de onde eu vim, o que eu faço hoje, já aproveita e deixa aquele like que vai ser muito importante pra mim. Se inscreve também no canal e não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações. Isso é importante pra fazer com que o YouTube pegue meu vídeo, indique pra mais pessoas, que mais gente consiga acessar o meu canal e ter contato também com essas dicas que eu vou estar compartilhando aqui pra você. Bom, então agora eu vou me apresentar aqui brevemente, caso você não me conheça, não acompanhe muito o meu canal. Eu me chamo Robert Marley, isso aqui eu já falei no bordão inicial do começo do vídeo. Mas, a minha vida de vestibulando começou lá em 2016, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Em 2016, eu costumo dizer que foi o meu ano de luta. Em 2017, foi o meu ano de glória, em que eu consegui a minha tão sonhada aprovação na universidade pública. Então, desde 2017, eu faço graduação em História na Ufiba, faço licenciatura. Eu ainda não me formei, tô pertinho ali de me formar, mas a pandemia acabou trazendo poucas coisas. Mas, breve, esse diploma vem. Mas, assim, na fase que eu tava estudando pra tentar entrar na faculdade, eu estudei em casa e sozinho. Então, no começo, foi aquela turbulência toda, eu muito perdido, sem saber muito o que fazer, sem saber muito por onde começar. E eu tinha o hábito também de pesquisar vídeos de pessoas compartilhando dicas de estudos. Mas, tem uma coisa que eu notava já naquela época e que hoje fica muito mais claro pra mim. Que é o seguinte, eu sempre encontrava por aqui vários vídeos com várias dicas de pessoas compartilhando coisas, estratégias e tudo mais. Mas, muitos desses vídeos, a grande maioria, eu percebia que vinham de pessoas com uma realidade muito diferente da minha. Então, tinham dicas que eu conseguia aplicar, mas outras eu ficava tipo, tá, mas onde que eu consigo aplicar isso na minha realidade? Que é de uma pessoa que não estudou a vida inteira em escola particular, que não tem uma base muito construída ali, consolidada, fortificada. Onde que eu posso começar vindo de uma realidade de ensino público e com vontade, ainda assim, de entrar numa universidade? Então, já naquela época, eu percebi algumas ausências, né? E hoje, pra ser bem sincero, eu não costumo acompanhar mais esse nicho de pessoas que compartilham dicas de vestibular. Não sei se tem grupo de pessoas ou algum youtuber ou outro que compartilha dicas mais voltadas pra pessoas de classe baixa, mas, de qualquer modo, eu estou aqui pra fazer a minha parte, pra fazer o meu papel, pra compartilhar aqui muito do que eu aprendi nesse ano de 2016, que foi tão importante pra mim, que eu, assim, coloquei a mão na massa e aprendi muito mesmo, assim. Foi um ano de muita luta, mas que no final a recompensa acabou vindo. Então, nesse vídeo, eu vim compartilhar dicas reais pra pessoas reais. A maioria das que eu vou compartilhar aqui, eu realmente apliquei, eu realmente utilizei. E outras, eu confesso que eu não utilizei, mas foi uma minoria aqui, tá, gente? A maioria que eu realmente testei funcionou pra mim. Mas, até as que eu não utilizei, eu reconheço hoje, com muito mais clareza, que se eu tivesse aplicado, colocado em prática mesmo, o meu desempenho no Enem, na época que eu prestei e consegui a aprovação, teria sido mil vezes melhor. E, assim, eu, até hoje, sou estudante, não mais prestando vestibular, mas na faculdade. Então, várias das dicas que eu vou trazer aqui, eu aplico até hoje. Então, fica comigo até o final, porque a última dica é uma dica secreta que eu separei, e que foi, assim, muito, muito, muito importante pra mim também. Acho que mais até que todas as outras. Então, se você ficar até o final, você vai ter acesso a essa dica secreta que eu separei pra compartilhar aqui nesse vídeo. Então, agora, chega de conversa e bora pro que interessa. Primeira dica, priorize estudar as disciplinas do curso que você pretende fazer. Bom, muita gente não sabe, mas quando você presta o Enem e vai colocar lá a sua nota no SISU, algumas universidades e alguns cursos estabelecem pesos pra algumas áreas. O que isso quer dizer? Vamos supor que você é uma pessoa que tem vontade de fazer faculdade de Direito. Como o Direito tá voltado pra área das Humanas, você precisa dar um foco maior pra área de Humanas. Então, Geografia, Sociologia, Filosofia, História, são aí disciplinas que você vai ter que dar um foco maior pra que na hora de você colocar a sua nota no SISU, você consiga aí um pouco mais de vantagem em relação a outras pessoas. Quando tem peso, a sua nota costuma subir aí, tipo décimos, em alguns casos, sobe até um número significativo de pontos, que podem ser essenciais pra sua aprovação. E pra você saber se a faculdade que você pretende fazer e o curso que você quer fazer naquela faculdade estabelece peso pras áreas, você precisa dar um Google pra pesquisar sobre a sua faculdade. Como é que ela funciona? Como que os SISUs passados funcionaram? Porque aí você vai ter uma noção maior de quais disciplinas você tem que se especializar um pouco mais, dedicar um pouco mais de tempo pra dominar os assuntos, ou a grande maioria deles, e consequentemente ir um pouco melhor na prova daquela área. Segunda dica, crie uma rotina de estudos. Gente, é uma coisa que é muito importante vocês saberem. Vocês precisam criar um hábito de estudar. O nosso cérebro, ele nos trola, ele nos sabota o tempo todo. Então, no começo, se você não é uma pessoa que tem o hábito de estudar diariamente, vai parecer muito difícil aí nesse início. Então a rotina vai ser importante nesse sentido, pra te dar um pouco mais de disciplina. E quando eu falo pra você criar uma rotina, é pra criar uma rotina completa, assim. O que é que eu tô querendo dizer? Defina dias que você vai estudar, defina horários que você vai estudar. Quando você colocar tudo isso num papel, e começar a fazer também, o seu cérebro vai entender que naqueles dias, naqueles horários, ele vai ter que estar disponível pra estudar, entendeu? E isso é com treino, é com a prática, e é com a rotina. A rotina é uma excelente forma de autodisciplina. Então, crie uma rotina e coloque em prática desde já. Terceira dica, priorize a prática. Ó, essa dica aqui é muito boa. É muito importante você saber que não dá pra passar meses estudando pro Enem e ficar apenas na teoria. Você assistir ali uma videoaula, você lê ali alguma coisa que mostra muito da teoria, de uma maneira geral, como é que funciona, e você não vai pra prática. Não funciona. A teoria, ela é muito importante, mas ela é limitada pra o objetivo de conseguir ir bem numa prova como o Enem, por exemplo. A única maneira que você tem de saber se realmente tá absorvendo aquele conteúdo, aquela teoria toda, é você partindo pra resolver questões. Então, resolva muitas questões. Procure provas antigas do Enem e faça. Faça muitos simulados. Tem muitos simulados aí de graça, gente. Procura, faz. Faz muito. E provas antigas é muito boa mesmo, tá? Pega provas de Enem passados e começa a resolver questões. Faz um gabarito ali no papel, vai anotando, depois pega o gabarito oficial, corrige, vê o que você mais acertou, vê o que você mais errou. E isso vai ser importante pra te nortear. Se você erra mais, sei lá, vou pegar o exemplo aqui de história. Você estudou sobre a Era Vargas e na hora de resolver as questões, cai lá uma questão de Vargas sobre o Estado Novo e você erra. Você já sabe que você vai ter que depois voltar pra esse assunto e dar um foco maior pra aprender a Era Vargas. Mais do que o período ali do governo provisório e do governo constitucional, que são os anos ali iniciais do governo de Vargas. Então, entende? Você sabe que isso aqui é uma falha, isso aqui é um buraco, isso aqui você leu, estudou, mas não fixou. E aí depois você volta pra poder o quê? Focar naquele assunto. Só naquela partezinha ali do Estado Novo. Entende? E isso você pode aplicar pra várias outras disciplinas também. Matemática, tá errando trigonometria. Depois você volta pra entender e pra revisar esse assunto. E volta pra fazer as questões depois de novo, tá? Sempre ali alinhando teoria com a prática até você conseguir realmente fixar e ficar confiante com o assunto, com aquela teoria. Você só vai saber se você realmente fixou tudo aquilo quando você for fazer questões. E depois, não esquece de ver a resolução das questões, tá gente? Seja humanas, seja exatas, biológicas. Não faça uma prova antiga ou não pegue questões pra resolver. Faça lá o gabarito e depois corrija. Isso aqui eu acertei, isso aqui eu errei. Não volte pra saber por que você errou aquelas questões. Você precisa assistir resolução de questões pra entender realmente por que aquela questão é a certa e não a outra que você marcou. Entende? Isso é muito importante. Quarta dica, crie grupo de estudos com amigos comprometidos. Essa dica aqui eu fiquei pensando bem se eu colocava mesmo ela porque é uma dica que eu acho que é muito perigosa, tá? Você tem que ter muito cuidado na hora de pensar em criar grupos, de fazer parcerias pra estudar junto pro Enem ou pra outro vestibular que você tem o foco de passar. Isso porque, gente, ser bem sincero, não é porque uma pessoa é sua amiga que ela vai ter o mesmo foco e comprometimento que você. Então, às vezes, você vai ter que fazer uma seleção ali, passar uma peneira, aquelas pessoas que você quer realmente do seu lado fazendo parte desse processo. Pessoas que você saiba que vão mais te ajudar do que te atrapalhar. Então, grupos de estudos, da mesma forma que eu acho que pode ser muito positivo, pode ser também muito negativo se você não trazer pro seu lado, não ter ali pessoas que realmente estão no foco da aprovação. Mas se você conseguir encontrar ao menos uma ou duas pessoas que sejam, não precisa ser um grupo muito grande não, tá? De cinco, dez pessoas, pelo amor de Deus. Quanto menos, até melhor, eu acho. Menos chance de frustração e de dor de cabeça. E você conseguindo selecionar as pessoas que realmente estão no foco da parada, você vai ter ali uma rede de apoio de pessoas que vão estar com você e você com elas pro que der e vier. Sabe quando aquele amigo que te conhece fala uma palavra de conforto pra você, te fala alguma coisa que consegue resgatar um pouco de autoestima intelectual, um pouco de vontade de seguir adiante? É nesse sentido que essa rede de apoio também vai ser importante pra você. Pra falar, epa, não, você não é burro não, você é inteligente sim, a gente vai sim conseguir, vamos junto, não vamos desistir, pro que der e pro que vier, a gente vai estar aqui colado. É um pouco disso. Então essa rede de apoio vai ser fundamental pra te ajudar mesmo nos momentos em que você estiver achando que tudo está desandando, quando a ansiedade bater, quando o medo bater, você vai ter ali aquele grupo celeste de pessoas que vão te acolher e não vão te julgar nesse momento tão difícil. E a última dica que eu separei é a dica secreta. Lembra que eu falei pra vocês que eu separei uma dica aqui que é o pulo do gato? que é aquela carta na manga? É essa a dica aqui agora. E a dica secreta é faça atividade física. Mas Robert, o que é que tem a ver estudo com atividade física? Como assim? Gente, ó, estudos afirmam que quando a gente movimenta nosso corpo, quando a gente faz algum tipo de atividade física, o nosso cérebro libera substâncias que fazem com que a gente consiga depois ter mais concentração e foco pra seguir estudando. Eu expliquei aqui de uma maneira bem geral, bem por alto, não utilizei nenhum termo técnico porque eu não sou nenhum neurologista, mas essa dica é muito importante e é mesmo a carta na manga. Na época que eu prestava vestibular, eu fazia Karatê. Então, dia de segunda, quarta e sexta, eu tava ali me movimentando, treinando. E quando eu voltava pra casa pra seguir estudando, eu tava com outro gás, com outra energia. Minha mente parecia que tava livre, tava aberta, tava mais disponível pra receber aquele tanto de conteúdo que eu tinha que seguir estudando. Isso fez toda a diferença pra mim. Agora, o que eu digo pra você é o seguinte, você não é obrigado a fazer necessariamente academia ou então fazer alguma arte marcial, Karatê, Judô, capoeira. Não precisa necessariamente fazer alguma coisa nesse sentido. Um alongamento, gente, já basta. Já é importante. Você vai estar movimentando o seu corpo. Yoga também, faz yoga, coisa boa também. Vê vídeo no YouTube, vê algum tipo de aquecimento que você possa fazer que não prejudique também muito o seu corpo porque nesse sentido é importante você buscar um profissional, alguém formado em educação física pra te passar um exercício, uma coisa ali mais específica pra você. Mas o alongamento não é nada que vá te atrapalhar ou impactar o funcionamento do seu corpo nesse sentido. Vai ser uma forma de você estar movimentando ali o seu corpo e trabalhando o seu cérebro pra depois voltar mais ativo e mais aberto pra estudar, pra seguir estudando. Eu te garanto que quando você começar a fazer qualquer tipo de atividade você vai perceber total diferença nos estudos. começa devagar, começa aos poucos, mas faz. Faz todos os dias. Cria uma rotina também se você for começar a se movimentar. É importante porque aí seu corpo vai com o tempo entendendo que ele vai ter que se movimentar todo dia assim e pronto, acabou. Outra coisa também, compra corda, tá? Eu te dei a dica aqui do aquecimento, de yoga, mas também compra corda. Corda é uma boa. Você pulando ali todo dia vai fazer com que seu corpo se movimente, que você dê uma suada aí e volte com tudo pra seguir estudando. Tá bom? Então corda é muito boa, muito boa mesmo. E barato, né gente? Corda é um valor, enfim, muda reais. Comprou uma cordinha ali e já foi. Bom, gente, então essas foram as dicas que eu separei pra compartilhar nesse vídeo. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui. Tem muita coisa mesmo, muito método, muitas ferramentas que você pode utilizar pra facilitar essa jornada aí nos estudos. E eu posso acabar trazendo mais dicas em outros vídeos. Então se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários. Oh, deixa eu gostei. Traz mais, fala mais, que eu posso estar aí sentando e pensando mais coisas e trazendo pra cá em um outro vídeo. Essa fase aí de Enem foi um momento assim turbulento, difícil, mas que eu aprendi mesmo. Eu me disciplinei, eu aprendi muita coisa e como eu falei pra vocês até hoje, eu utilizo na faculdade, pra estudar as matérias da faculdade. Então, tem muita coisa aqui guardada nessa minha cabecinha, tem muito método bacana que pode te ajudar muito nesse processo. Antes de ir embora, não esquece de deixar um like nesse vídeo e se você gostou, pô, não custa nada. Compartilhar com um amigo também vai ser muito importante. Não guardo essas dicas pra você não. Passe adiante pra que mais pessoas consigam ver esse vídeo e consigam aí ter acesso a esses métodos de organização que eu utilizei e que deram muito certo pra mim. E ó, se inscreve também no canal. Se inscreve aqui pra ficar na expectativa de outros vídeos que eu vou subir. Aqui tem vídeo novo toda semana. Então já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. Tá bom, gente? Então ó, um grande beijo e até o próximo vídeo.